Estamos de volta com o Balanço Geral, vamos falar de saúde agora, assunto muito importante, você que está ligado, ligada com a gente, presta atenção. Está acontecendo a campanha nacional de multivacinação, você sabe, tem também a campanha contra a paralisia infantil, né, de vacinação às gotinhas, né, para a criançada Moisés Stuker. Já está aqui na tela do Balanço Geral ao vivo, para trazer a informação, tem dia D de vacinação amanhã, hein, Moisés? Boa tarde. Exatamente, boa tarde, Rodrigo, para você e para todo mundo que acompanha o Balanço Geral de Blumenau e região, tem sim, amanhã está todo mundo de plantão, ou seja, todos os postos de saúde aqui da cidade de Blumenau estarão abertos para receber as pessoas que queiram se vacinar, né, que devem se vacinar, que é o nosso lado, a Bruna Stok, que é coordenadora de imunização aqui da cidade de Blumenau. Bruna, inclusive aqui na Vila Germânica foi montado um posto de atendimento, como é que vai funcionar? O pessoal pode chegar aqui, tem que agendar o horário, como é que vai ser toda essa logística? Boa tarde. Boa tarde. Então, amanhã a gente vai estar com esse posto de atendimento aqui na Vila Germânica, funcionando das oito da manhã até as cinco da tarde, vai atender todas as pessoas por ordem de chegada. Então, é só chegar aqui com o seu documento em mão, a sua caderneta de vacinação, que vai ser atendido respeitando todas as questões do Covid, o distanciamento, uso de máscara e o álcool em gel. Bom, são duas campanhas de vacinação, né, Bruna? Explica para o pessoal que está em casa. Uma poliomielite e outra uma campanha de multivacinação. Qual que é o objetivo das duas? Sim, são duas campanhas nacionais que têm o objetivo, a primeira, multivacinação, colocar em dia a vacina das crianças de um ano até menores de 15 anos, que de repente estão com alguma vacina em atraso e paralelo a ela tem a campanha da poliomielite, que é para todas as crianças de um ano até menor de cinco anos, independente se está com vacinas em dia ou não, vai receber a gotinha também. Bom, falando da poliomielite, tem um dado que chama bastante atenção aqui no município, né, até quinta-feira, no dia 15, foram vacinadas apenas 2.279 crianças. Isso representa um número muito baixo aqui na cidade. Nunca a cidade registrou um número tão baixo de vacinação contra a poliomielite, correto? Sim, esse número não representa nem 15% da meta que a gente tem que atingir. A gente tem que vacinar mais de 15 mil crianças. Então, a gente espera que amanhã os pais aproveitem essa oportunidade a mais, onde todas as unidades de saúde vão estar abertas, para levarem os seus filhos e colocar as vacinas todas em dia. Bruna, obrigado pela participação ao vivo aqui no Balanço Geral. Então, está dado o recado, né, Rodrigo? Amanhã, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, o pessoal da saúde de plantão aí para vacinar as crianças com poliomielite e também a campanha de multivacinação para aquelas pessoas que queiram se vacinar, que tem alguma vacina em atraso aí na carteirinha. Volto contigo no estúdio do Balanço Geral. Valeu, obrigado, Moisés. Daqui a pouco, Moisés volta com mais informações. Vamos vacinar a criançada, né, gente? Criançada, os jovens. Importante essa campanha de multivacinação e amanhã o dia D também, né, da questão da paralisia infantil.